salve salve galera beleza e aí tudo bom com vocês hoje vem trazer uma dica muito solicitada aí pelos inscritos do canal aqui bom antes de mais nada me chamo rafael é um prazer estar passando essas dicas pra vocês peço a vocês que não deixe de se inscrever no canal de tocar no sininho e de compartilhar essa live para dar uma fortalecida aqui e eu venha fazer novas gravações como essa então hoje aqui vem mostrar pra vocês como deixar o computador de vocês mais rápido para os jogos bom cinco etapas passo a passo e vou começar aqui primeiro passo abrir ou iniciar digitar ms config na aba inicialização do sistema em opções avançadas vocês vão definir o máximo de números em número de processadores como que seria isso vamos lá vamos ver na íntegra aqui então tá lá deixa eu desmarcar aqui a imagem para poder estar mostrando pra vocês aqui a área de trabalho botão direito do mouse executar deixa eu trazer a janela aqui para o centro da tela vocês vão digitar ms config abrir o ms config trazer a janelinha pra cá na aba inicialização do sistema em opções avançadas o número de processadores número de processadores vocês vão definir o máximo que vocês tiverem disponível aí beleza clicar em ok aplicar trazer mais pra baixo aqui pra ficar melhor posicionado vou repetir aqui opções avançadas número aqui 8 ok aplicar bom próximo passo continuação na aba inicialização de programas desmarcar os programas que você não use sempre aplicar ok e sair sem reiniciar sem reiniciar então vamos lá na aba inicialização de programas abri gerenciador de tarefas os programas aqui podem diversos desabilitados tá vendo então por exemplo você vem aqui botão direito desabilitar pronto ela está desabilitada para habilitar tá aqui a aba tá aqui no centro da tela para vocês em inicializar no windows 10 caso não seja o windows 10 irá aparecer aqui dentro mesmo beleza beleza ok ele vai perguntar pra vocês aqui que vocês vão fazer sair sem reiniciar vamos lá de volta aqui ao segundo passo segundo passo abrir propriedade do computador com botão direito do mouse configurações avançado configurações avançado sistema aba avançado configurações ajustar para obter o melhor desempenho beleza marcar apenas 4 que é mostrar miniatura os áreas e os visuais fontes e sombras vamos lá então minha colinha tá uma beleza aqui mas vamos fazer aqui direto então vocês vão tá computador aberto aqui vão tá computador aberto aqui em cima de computador propriedades será aberto essa janela aqui em configurações avançadas do sistema aparecerá essa janelinha aqui nessa janelinha aqui em desempenho configurações ajustar para o maior desempenho aqui no caso eu coloquei somente 2i porque eu não necessito que fique uma fonte mais bonitinha aqui no windows porque eu uso somente para jogar ok aí depois ok e beleza terceiro passo vamos para o terceiro passo limpeza abrir o prefete e limpar o conteúdo excluir como seria isso botão direito aqui deixa eu mostrar para vocês aqui tirar essa imagem para vocês estarem visualizando então seria botão direito aqui executar executar ele irá abrir essa janelinha aqui aí vamos digitar assim ó prefete ch aqui ele vai abrir essa pasta aqui novamente vai abrir essa pasta aqui deixa eu reduzir aqui para caber na tela ele vai abrir essa pasta aonde tudo que tiver aqui pode ser excluído beleza fechou próximo passo abrir temp e limpar o conteúdo todo executar vai abrir essa janelinha aqui vai abrir essa janelinha aqui vai abrir essa janelinha aqui selecionar e excluir o que não excluir é porque o algum processo do windows está utilizando no momento não tem importância não tem importância o que já exclui já é o suficiente beleza próximo passo executar executar vamos trazer para cá por cento tempo e por cento beleza ok vai cair na pasta temporária do windows selecionar tudo aqui excluir continuar excluiu tudo ok até aí a parte de limpeza já acabou galera então o que a gente podia estar fazendo é do mais simples já foi até aqui passou até aqui está tranquilo agora vou explicar para vocês algo que requer um pouco mais de atenção beleza vou tirar essa musiquinha de fundo beleza para vocês prestarem bastante atenção que é o quarto passo o quarto passo não é não é um passo é que necessita vocês fazerem sempre mas é um passo que e periodicamente se vocês virem que está ficando lento de novo é importante que seria o que? fazer a desempenha de disco em suas unidades verificar erros de cada unidade agendando para inicialização e fazer a desfragmentação abrir o computador aí vocês vão em cima da unidade de disco propriedades deixa eu deixar aqui no centro da tela para vocês verem tirar a imagem tirar a imagem propriedades dentro de propriedades vocês vão clicar aqui ó limpeza de disco a limpeza de disco vai abrir uma janelinha como essa onde vocês vão limpar arquivos de sistema o meu já está limpo só tem 21 megas tá bom vou cancelar a limpeza dessa forma vocês precisam fazer nas unidades de sistema e onde estão salvos os seus jogos se outras unidades que não tem acesso constante estiverem instaladas no computador não há necessidade de fazer isso periodicamente e sim aonde está os jogos e windows beleza o próximo passo dentro dessa mesma janela aqui em ferramentas que está dentro do quarto passo ainda verificar e aí você pede aqui ó verificar essa unidade e se pedir para marcar vocês vão deixar marcado corrigir erros do sistema ter arquivos automaticamente na próxima inicialização e deixar fazer ou agendar ok essa parte acabou galera então agora o quinto passo vamos desligar vamos aprender a desligar o windows update tem gente que fala assim ah mas quando eu devo desligar você deixa instalou o windows agora deixa instalar seus drives deixa ele deixar o um game funcionando caso ele peça alguma atualização para isso para estar saindo áudio para estar fazendo alguma alguma instalação de driver que você não entenda após isso você pode executar esse procedimento caso você saiba instalar o drive de cada fabricante por exemplo minha placa de vídeo entro no fabricante da minha placa de vídeo faço download e instalo o drive áudio placa mãe chipset de acordo com o fabricante da placa mãe baixos drives de acordo com o que está no site se vocês sabem fazer dessa forma então já pode instalar o windows e desligar isso aqui porque você instalou o windows digamos assim que você instalou o java e o netframework para jogar é essencial não sei que te peça mais alguma coisa que eu posso estar esquecendo então vamos lá é primeiro passo você vai botão direito aqui executar aí você vai aqui ó reg edit editor de registro sim permitir você vai estar com o editor de registro aqui aberto deixa eu tirar a imagem aqui e vou estar repetindo o procedimento aqui deixa eu reduzir aqui você vai botão direito aqui executar aí nessa janelinha aqui você escreve reg edit deu enter vai abrir essa janela aqui mas antes disso você precisa parar o windows update de que forma aqui na barra aqui onde vocês estão vendo o mouse aqui botão direito gerenciador de tarefas serviços abrir serviços ou vocês podem executar serviços no menu executar que seria aqui e executar nessa abinha aqui os comandos eu vou deixar em uma imagem no instagram da arda brasil vou puxar pra cá temos os registros aqui na frente da tela vocês vão aqui ó no final aqui em dois itens windows update botão direito propriedades tá aqui caso ele esteja em execução clique aqui em parar e aqui do automático ou qualquer outra opção que quiser deixe desativado aplicar ok qual que é o próximo passo você vai no update service esse orxer esse cara aqui esse cara aqui propriedades se estiver executando parar e desativado aplicar ok ok feito isso essa janela que pode ser fechada de serviços essa janela aqui de gestão de tarefas pode ser fechada e vamos voltar aqui para o nosso editor de registro do windows qual que é o caminho aqui nós vamos aqui em local machine nós vamos em software nós vamos em policies nós vamos em microsoft aqui em microsoft temos a aba windows dentro de windows caso vocês não tenham botão direito novo nova nova chave nova chave a nova chave seria essa daqui windows update windows update está aqui porque eu já fiz botão direito nova chave vai criar aqui essa pasta a 1 nova está vendo aqui dentro da pasta a 1 nova chave com esse nome aqui ó no auto update no auto update exatamente como está aqui no texto vou mostrar o texto para vocês agora aqui ó exatamente como está aqui então nós vamos em policy microsoft windows nova chave windows update nova chave a 1 novo valor no auto update dessa forma dentro dele o valor será igual a 1 certo? vamos voltar na íntegra aqui então então estamos lá a 1 no auto update está aqui modificar valor a 0 valor igual ok dessa forma aquela chave que eu tive que desativar em serviços vai permanecer ativada até que eu clique manualmente para o windows update procurar novas atualizações feito isso aqui fechou o registro e a máquina de vocês galera está pronta para vocês jogarem para abrir o game e só aproveitar para curtir o seu jogo é isso aí cara fique atento fiquem ligado que logo terá novas dicas em como melhorar o seu computador ou instalar mesmo que seja instalando um drive removendo o outro checando se está tudo em ordem beleza? outra coisa importante para vocês é o seguinte é em programas instalados do windows adicionar e remover programas no painel de controle verifiquem sempre se não for instalado um programa de nome estranho que vocês não usem então como que vocês como que é a dica a primeira vez que vocês estão abrindo o 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 tem instalado e cada coisa que você instala entra lá e dá uma olhadinha eu vou passar uma dica melhor disso no próximo vídeo explicando como acompanhar a instalação de cada game e cada coisa dentro do seu pc para que você não fique coisa desnecessária instalada que geralmente vem junto com propaganda ou alguma coisa adicional que sempre pode acabar sendo instalado junto de um game que você possa estar baixando ou alguma aplicação necessária aí pra você utilizar algum recurso e essa aplicação pode estar acompanhando aí uma instalação adicional desnecessária essas dicas no próximo vídeo conto com a ajuda de vocês para estar se inscrevendo no canal batendo no sininho e fortalecendo o canal do seu amigo rafael vulgo swat rdw brasil aquele apoio muito obrigado a todos vocês que participam das lives jogando o rainbow six jogando o rainbow six comigo brigadão galera desculpa aí mas foi super rápido sem corte sem edição sem nada um vídeo bem simples aí o mais explicado possível é texto aí pra vocês pausarem e lerem com calma e anotarem e fazer passo a passo e sem edição como sempre o tempo é curto esteve se cometi algum erro falei alguma coisa de errado peço perdão um grande abraço pra vocês até a próxima pessoal muito obrigado fui